E olha, eu quero pôr essa foto aí, esse time, olha aí, é o West Ham, tá homenageando o time inglês, o West Ham, é, time lá da Inglaterra, ele foi campeão lá no povoado Barra do Ininga, em Matões, no Maranhão, e todos assistindo Cidade Verde Esporte, nesse momento, o time do West Ham, troféu bonito, hein? É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência. E agora vamos de série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos conferir agora uma entrevista do Carlos Rabelo, após a classificação do Jacaré, que venceu o Motoclube lá em São Luís, e ele diz que agora é pensar na próxima fase, o mata-mata, mas de olho também no Cametá, é passar pelo Cametá aqui em Teresina. Vitória importante, nos deu a classificação antecipada, era necessário, nós íamos adiando isso, né? Nós sabíamos que o jogo contra o Motoclube a gente poderia fazer esse jogo e classificar antecipadamente. Então, o mérito total dos atletas, eles que foram protagonistas, eles que fizeram o comprometimento, entenderam a ideia que nós passamos para o jogo, então, estou de parabéns a todos eles. Parabéns também à Comissão Técnica, né? Existe uma logística muitas vezes difícil para a gente também, mas a Comissão Técnica, todo o staff nosso, muito comprometimento, muito trabalho, bem, eles são um excelente trabalho. Ao Terto em especial, muitas vezes o departamento médico está sempre lotado, né? E ele foi muito eficiente nesses últimos dias, que conseguiu fazer um belo trabalho também, e pôndo os jogadores à disposição. Temos objetivos ainda a trabalhar, é necessário que nós entendamos isso e classificamos ponto, porém, precisamos terminar, no mínimo, em segundo lugar. Existe a possibilidade de terminar até em primeiro lugar, porém, vamos trabalhar essa semana duro para fazer um bom jogo contra o Cametá. Vem ao Jacaré, é passar pelo Cametá do Pará, é avançar mesmo, avançar com tudo. Vem ao Jacaré, é avançar mesmo, avançar mesmo, avançar mesmo, avançar mesmo.